Olá pessoal, focados aí nos vídeos do Mercado Livre Google, temos essa grande promoção para vocês aí ó, filmadora compacta VHS da JVC, que vocês encontram aí no Mercado Livre Google, isso mesmo, Mercado Livre Google, que você encontra dentro da plataforma aí do Facebook, você vai estar podendo aí adquirir essa filmadora JVC importada, original, nova na caixa, por apenas R$ 350,00, isso mesmo, ela está à venda no Mercado Livre Google por apenas R$ 350,00, completinha, nova na caixa, não perca tempo, filmadora JVC no classificados Mercado Livre Google